Passa a camisa pra gente não ter dúvida Mas eu tenho um tanto rito O que eu dou a cor que hoje Hoje é que transformei Com meu carerê Com meu carerê Com meu carerê Sou um amante robático Com direito a refei Um ser humano fantástico Com poder este sâmbico Foi um poema simpático Foi o que me apaixonei E hoje estou tão eucólico Com um pedaço estriônico Ontem eu era católico Aí hoje eu sou um gay Abra sua mente Que também é gente Gaiano falou gente E come patamar Você pode ser erótico Que também é um gato 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 Tentando camuflar Passa bem a barba Arranque seu bigode Caramba Caramba Que também é um gato Que também é um gato Que também é um gato Não tem que disfarçar É um robô papi game É um robô papi game É um robô papi game E aí Obrigada.